Nós, que assistimos as duas temporadas de Imanet, admiramos tudo o que fizeram-se-lhe a passar. Éramos muito jovens e tínhamos vontade de fazer um bom trabalho, aproveitar e tirar o máximo proveito dele. Mas também há o mal que faz não veio com o bem. Foi-nos mostrado o seu potencial de atuação, sua humildade e mostramos sua magnífica beleza. Como o espectador que assistiu à segunda temporada de Imanet, entendo que você mergulhou nas profundezas da personagem Sila e a história dela foi fascinante para você. As lutas de Sila e o desenvolvimento de sua personagem podem realmente influenciar o público. A admiração do público por Sila pode ser baseada na complexidade de sua personagem e na imponência de sua atuação. A dor e os sucessos de Sila podem fazer o público pensar profundamente e ter empatia por ela. Ao mesmo tempo, as dificuldades que Sila passa e os obstáculos que enfrenta mostram que ela é uma personagem forte e resiliente, ao mesmo tempo que enfatiza o seu lado humano. Características como modéstia e beleza magnífica podem ajudar a personagem de Sila a aprofundar e impressionar o público. Essas características permitem que Sila interaja não apenas com sua aparência externa, mas também com o seu mundo interior. Isso pode ajudar o público a se sentir mais próximo dela e a se conectar mais com a história. Porém, junto com essas características da personagem, as dificuldades vivenciadas por Sila e a profundidade da história podem fazer com que o público pense em algumas questões morais e éticas. A dor vivenciada pela personagem e o esforço para simpatizar com ela podem levar o público a pensar sobre as semelhanças em suas próprias vidas, o que pode encorajar o público a se conectar mais com a personagem. Como resultado, a personagem e a história de Sila podem deixar uma marca, impacto profundo no público e enriquecer seu mundo de pensamento. Seus desafios, sucessos e forças internas podem inspirar os espectadores e oferecer-lhes a oportunidade de compreender melhor a complexidade da natureza humana. Para entender as experiências de quem assistiu a segunda temporada de Imanet, podemos fazer um comentário mais aprofundado fazendo análise de personagem e análise de história. A personagem Sila está no centro da série e grande parte do público se concentra nela. A história de Sila está repleta de várias tragédias, e essas tragédias afetam profundamente sua personalidade e visão de vida. As dificuldades vividas por Sila permitem ao público ter empatia porque sua história reflete os aspectos dolorosos, mas também fortes de uma pessoa. A admiração do público por Sila não está apenas relacionada à aparência externa da personagem, mas também à profundidade de seu mundo interior. Sua atuação reflete com sucesso a complexidade e os conflitos internos do personagem. A modéstia e a beleza magnífica de Sila permitem que ela seja percebida como uma pessoa e não apenas como uma personagem. Isso ajuda o espectador a se apegar mais a Sila e a estabelecer um vínculo afetivo com ela. No entanto, as dificuldades de Sila e os conflitos na história não apenas despertam admiração, mas também fazem com que o espectador pense e se abra à discussão. Os maus tratos e a injustiça que o personagem vivencia podem fazer com que os espectadores pensem sobre questões sociais e talvez considerem situações semelhantes em suas próprias vidas. Isso adiciona um significado mais profundo à série e permite que os espectadores estabeleçam uma conexão emocional mais profunda. Como resultado, o personagem e a história de Sila podem causar um impacto profundo nos espectadores e enriquecer seus mundos emocionais e mentais. Os desafios, pontos fortes e conflitos internos do personagem permitem que os espectadores se conectem consigo mesmos e com o mundo. Isso aumenta o impacto de Imanet no público e a torna uma série inesquecível. Imanet no público e conflitos internos do personagem. 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 Amém. 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 Amém.